Centenas de pessoas protestaram nesta segunda-feira em bairros populares de Caracas contra a contestada reeleição do presidente venezuelano, Nicolás Maduro. As manifestações começaram pela manhã e foram subindo o tom ao longo do dia. Forças de ordem dispersaram com gás lacrimogêneo um dos protestos. Os manifestantes responderam lançando pedras contra a Guarda Nacional, componente militar com funções de ordem pública. Maduro foi proclamado oficialmente pelo Conselho Nacional Eleitoral. Segundo o primeiro boletim, Maduro venceu a eleição com 51% dos votos sobre Edmundo Gonçalves, candidato da principal coalizão opositora da Venezuela, com 44%. O Conselho Nacional Eleitoral tem viés governista. Os governos da Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai exigiram nesta segunda-feira a revisão completa dos resultados eleitorais da Venezuela. Também nesta segunda-feira, em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela anunciou a retirada do pessoal diplomático de sete países latino-americanos. A Venezuela vai retirar o pessoal diplomático de suas missões na Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai. Também pediu que os diplomatas desses mesmos países, acreditados em Caracas, deixem a Venezuela. Na Embaixada Argentina, estão refugiados, há semanas, seis colaboradores de Maria Corina Machado. Liberta! Liberta! Liberta!